Ela que tudo fazia, cantava e sorria, para poder se agradar. Mas o malvado ciúme criou o queixo e coronou o nosso lar. Ela que tudo fazia, cantava e sorria, para poder se agradar. Mas o malvado ciúme criou o queixo e coronou o nosso lar. Quando eu saia, tirava beijinhos, quando eu chegava, fazia carinho. Mas se eu chegasse mais cedo, na minha mulher, na minha casa, do vizinho. Oba! Ela que tudo fazia, cantava e sorria, para poder se agradar. Mas o malvado ciúme criou o queixo e coronou o nosso lar. Quando eu saia, tirava beijinhos, quando eu chegava, fazia carinho. Mas se eu chegasse mais cedo, na minha mulher, na minha casa, do vizinho. Oba! Quando eu saia, tirava beijinhos, quando eu chegava, fazia carinho. Mas se eu chegasse mais cedo, na minha mulher, na minha casa, do vizinho. Oba! Ela que tudo fazia, cantava e sorria, para poder se agradar. Mas o malvado ciúme criou o queixo e coronou o nosso lar. Ela que tudo fazia, cantava e sorria, para poder se agradar. Mas o malvado ciúme criou o queixo e coronou o nosso lar. A que tudo fazia, cantava e sorria, cantava e sorria, cantava e sorria. Obrigado.